E foi dada a largada, saí em terceiro lugar, agora é quarto né, o cara ali já me passou Sai, 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 sai da reta mano Logo a frente o Rollsbag Caraca, eu dei a volta muito aberta, tem que fechar mais Vamos lá, estou em segundão lá em cima, o Hamilton Tem um cara aí que está na cola Eu estou dando muito mole nas curvas, estou fazendo curvas abertas demais Vamos lá, estamos em segundo lugar, está bom Ah, dei um balãozão ali Estou jogando a configuração do volante 360 graus Caraca mano, estou jogando muito mal Estou jogando muito bem não É uma penca, tem um monte de gente atrás de mim O Hamilton fez a melhor volta Vamos lá, partiu, segunda volta Estou errando demais, estou errando muito Hoje não é meu dia de sorte Tchau, 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 tchau Ah, não, não deu, não deu, não deu Não deu ainda, não deu Calma que a gente tem mais uma volta para tentar, né Vamos ver Agora, ó, 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 fui Abri demais, tem mole Abri demais, abri demais E para vocês que falam, jogar e comentar o jogo, ficar falando, não dá certo Isso, isso é pede a concentração É mais uma pista que é cheia de curvas O cara, e o Hamilton está aqui atrás, ó Estou esperando um vácuo para poder ultrapassar Pelos moles que eu estou dando aqui, é bem provável Está coladinho, o cara está atrás Ah, obrigado Agora, no final No final não tem graça, né Tem que liberar logo no início, logo de vez Liberar agora Ah, não, parei demais Ó, olha só que bosta que eu fiz É, é isso aí, é o que acontece O cara Não, não vai passar não Não vai me passar não Fica aí, fica aí Ah, não, cara Ele, Hamilton, desgraçado Madman, passou DRS, cadê o DRS Ah, sim Confirmado Confirmado o que, cara Não falei nada Consegui recuperar Na ansa eu consegui Na ansa Porra, que foda, mano Bom, acho que o grande prêmio vai ser meu Droga, velho Que droga, velho Que droga, velho Bandeira quadriculada E eu tô chegando Primeiro lugar Primeirão Sebastian Vettel Grande prêmio Abu Dhabi Grand Prix Grande trabalho da Ferrari Para conseguir a vitória hoje Anthony Davidson O que você acha Que fez a diferença hoje? Acho que as condições Favoreceram o carro hoje O vento A temperatura da pista Tudo Esses carros ganham vida Quando os pneus Estão na temperatura certa Então, quanto mais você conseguir Manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso Que aconteceu O carro parecia estar à vontade E como podemos ver É hora do pódio Conforme os pilotos aparecem Um deles Com seu macacão vermelho Conhecido Se dirige ao posto mais alto Belo carro Vitória fantástica da Ferrari E é isso aí galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no meu canal No meu canal Ou deixar o teu like E o teu comentário aí Um forte abraço E até a próxima Fui Agora vamos ver a classificação dos pilotos Sebastian Vettel assume a ponta do campeonato de pilotos Com esse resultado excelente E então Anthony Davidson Quem foi o piloto de destaque do dia? Bem depois de uma corrida como essa Tem que ser o Nico Hockenberg, não? Um percurso limpo, suave Ele deve estar satisfeito Haverá muitas voltas E reviravoltas Nesta temporada Espero que vocês estejam conosco Na próxima corrida Para ver quem sairá vencedor E aí